Fala Vagabudos, Bruno aqui, voltando com mais um episódio de Youtubers Life E mano, nesse episódio aqui, sabe o que eu quero fazer? Eu vou melhorar esse PC aqui mesmo, mano Eu preciso, porque só com dois... Ah, como é que chama? Só com dois PC tá muito ruim, eu não posso fazer... Eu vou ter que comprar mais um PC aqui, ó Vou comprar esse PC todo aqui, pra ele ficar bom, pra eu poder fazer muito dinheiro Eu quero conseguir pegar o... como é que chama? Pegar os... os 100 mil, rápido Pra ver o que acontece Ai, meu Deus Eu vou ir morar na lua, mano, quando eu pegar 100 mil Ai, que felicidade Já pensou, você morou lá na lua Como é que deve ser legal Ai, compra, 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 compra tudo Vamos Tem como comprar mais alguma coisa? Não, eu tenho que pegar tudo aqui que chegou Ai, que preguiça de ficar abrindo tudo aqui E falar nisso, eu posso... Deixa eu ver, eu vou ver se tem como melhorar os outros PC também Shit Shit Então vamos melhorar esse ali de novo Já terminou de chegar tudo, já? Eu vou melhorar os PC tudo, ó O Roger já terminou o vídeo também, não? Cadê o Roger? Roger? Vamos ver o resultado do seu vídeo? Muito boa também Muito bom Muito bom mesmo Esses meus colaboradores são... São... Fantásticos Esse é muito caro, né, mano? Ai, meu Deus Tinha que ter como... Mano, ai, tinha que ter como comprar só o melhorzão de uma vez, cara Isso é muito mais legal, muito melhor Muito mais... Econômico O que é que só de dinheiro que eu vou jogar fora aqui Já vai um milhão e meio E o Gage começou a dançar Ah, não Não começa a dançar, não, Gage Vamos botar o Roger pra fazer um vídeo Pra ele não começar a dançar também Eita, quatro joinha que deu no vídeo dele aí A galera... Curtiu, fi Curtiram o vídeo dele Vamos fazer mais um vídeo desse aí, tá? Você pode fazer no Setup 2 mesmo Eu vou conversar com o Roger Com o Gage Nossa, eu tô confundindo o nome dos dois aqui Tá, tá, tá Só pra ele parar de... Só pra ele parar de dançar Vamos parar de conversar com ele Vamos ver se ele vai fazer alguma coisa Isso, agora a gente bota ele pra trabalhar Nossa, eu sou muito esperto, né, mano? Ai, meu Deus do céu Você fica impressionado comigo Minha capacidade De ser esperto Ih, eu acho que ele tá dançando no meio da escada ali Se ele estiver dançando no meio da escada ali Eu vou ficar triste Ah, bom mesmo Isso aí, vai trabalhar Vai trabalhar Hoje eu tô quase podendo começar a fazer vídeo aqui com o Creto Esse PC aqui já tá quase bom Vamos ver o que que falta Ah, dá pra abrir esse Pronto Então vamos ver o que mais que eu posso comprar aqui Ai, meu Deus Agora o negócio começa a ficar caro Muito caro Olha isso Eu tava com 45 mil Quando eu comecei a comprar o negócio desse PC Já tô com 35 Já foi 10 mil Só no PC Olha que coisa divertida Ai, meu Deus Vou ficar pobre desse jeito Vou ficar pobre desse jeito Pô, ganhei mais uma skill aqui, olha Que que é isso Compartilhe todas as informações que vocês precisam saber sobre os seus tutelos Pra fazer uma boa análise sobre qualquer jogo Primeiro você deve jogar um pouco Mano, eu não sei pra que que eu pego Eu nunca fiz todos os vídeos que eu faço sobre alguma coisa diferente do que O usual fica ruim, cara A galera não curte Opa, que que é isso? Ah, é pacote que vai chegar Não adianta nada Eu fazer Pegar aqueles pontos ali Sendo que eu não vou fazer o vídeo Ninguém vai gostar dos vídeos E vai fazer o vídeo O vídeo Ou será que tem como nadar? Vamos ver se tem como nadar Não Por que que não tem como nadar, velho? Puts Tem uma piscina maior gigante aqui e não tem como nadar Aí Triste Triste Olha, terminou o vídeo Ah, muito bom, muito bom, muito bom Isso aí, publish Publish de vídeo Publish de vídeo Tem que chegar as coisas aqui? Então vamos melhorar de novo Meu Deus do céu, mano É muita coisa Olha, essa senhora Não para de chegar coisa, não Acabou agora Eu acho que só mais essa onda de compra aqui Eu já chego tudo no máximo, hein Vamos ver Eitia Nossa senhora, mano Eu gastei muito dinheiro, cara É muito dinheiro Gastei no vão Ai, meu Deus Não vou comprar aquele headset novo, não Não precisa Headset não muda nada Olha, esse headset aqui Não muda nada Só muda a cor Então eu não vou comprar outro novo, não Deixa ele ali Deixa ele ali E vamos colocar vocês para fazer vídeo Porque vocês precisam trabalhar Meus colaboradores precisam trabalhar Para poder manter o canal em alta Nossa, como eu sou preciso nas palavras, né, velho Você tem meu vídeo também? Então Vou ver o resultado do vídeo E eu tenho que comprar jogos novos Ai, meu Deus do céu Tá muito difícil, cara Viver essa vida aqui Vou fazer compras ali Vou lá, creito Vamos comprar jogos novos Pra podermos Pra podermos Pra podermos Nem sei o que eu tô falando Mais da minha vida aqui Pra podermos Fazer mais vídeos Aqui, ó Amazing On Amazing On Cadê? Esse jogue aqui A gente tá em março Então, março, março, março 24 Last test releases Vamos ver Março, ó Já é um jogo hoje Outro jogo hoje Aqui, ó Comprei quatro jogos Quatro jogos Dá pra, dá pra ser banho Com quatro jogos Quatro jogos Dá pra ser feliz Com quatro jogos Vamos ver se tem como Melhorar mais alguma coisa aqui Ai, meu Deus do céu Vou ficar pobre, cara Vamos Que isso, mano Três mil doletas Pra melhorar o PC Meu Deus do céu, velho Eita, poxa Pronto Mais cinco mil Ai, meu Deus do céu Cara, é muito dinheiro Que eu gasto Tá com fome Ai, meu Deus O crente vai morrer, cara Tá com fome Com sede Com sono Tá com tudo Ai, meu Deus Dá um copo de água Pra ajudar o maluco Que tá doente Vai dormir, querido Vai dormir Que você tem que dormir Que agora você vai poder Fazer vídeo também Ai, meu Deus Nossa, mano Que trabalheira Agora eu vou Ó Deixa eu mandar você Fazer um vídeo aqui Vai fazer um vídeo Cadê o jogo novo Cadê o jogo novo Tem algum jogo novo, mano? Não tem nenhum jogo Esses três aqui São jogos novos, né? É, só esses três aqui Eu já vou colocar Pra fazer esse aqui Que mais tá Mais tá Mais tá Mais tá Entendeu Entendeu Que mais tá Mais tá Ah, isso Isso aí Dorme aí, querido Vai comprar comida agora Meu Deus do céu Ai Terminou o vídeo Vou ver Ó, bom, bom, bom Ai, infelizmente Eu vou colocar Só fazer vídeo de novo Porque Negócio que não pode parar não Fé É 15 vídeos por dia É 15 vídeos por dia Nossa meta Ai 15 vídeos por dia É em estação Dois em estação Não, é na estação 1 Porque no outro Já tá na estação 2 Eu sei lá Eu tô ficando mais louco Do que o Jirai Aqui Por que você não vai comprar No outro computador Cretos? Você é burro também Cretos Ai meu Deus Cretos Não consigo Ah, mas agora Não, você não vai comprar comida Você vai comer pão e água Para deixar de ser trouxa Vai comer pão e água Isso que você vai comer Eu ia comprar um espaguetão ali Um sanduíche Para você comer Só que Como você não quer comer Você vai comer pão e água Ai, muito bom Muito bom Dinheiros Eu gosto quando Entram dinheiros Nas minhas contas Olha Eu gasto dinheiro pra caramba Já tô com 35 mil Porra Eu acho Eu acho que No máximo No próximo episódio Já chego A 100 mil Ó Acho que vai ser Vai ser curioso Tanto quanto curioso Ah, vamos Jogar Tá bom Já Que jogo Esse aqui que falta fazer Esse vegetariano Alguma coisa aqui Eu já posso fazer todos os jogos Só que eu não vou fazer nada Por que Ai meu Deus Você vai fazer a estação 3 Cretos Isso aqui É isso tudo mesmo É isso mesmo Então tá bom Isso Fechou Bom, Cretos Ai, o cara tá jogando Não Que que Eu não entendo, cara E esse jogo não Dá umas bugadas De vez em quando Que coisa louca Ah, eu vi o resultado do vídeo Eu sou burro Não sei ler também Ai meu Deus Isso, cadê Cadê Cretos Vamos lá, Cretos Isso, vamos jogar Joga Ai meu Deus Tinha tanto tempo Que eu não fazia isso Olha Porulô Porulô Cadê Aqui não vai dar nada Então bota esse aqui Só pra não Só pra não perder ponto Eu já jogo essa de 16 Né Pra Ah 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 E eu preciso de um pouco de áudio, e nem tenho card, pontos suficientes para fazer um card Holy shit E o Roger, Roger terminou o vídeo e vai embora Então vou colocar isso para fazer um vídeo Você não quer fazer um vídeo não? Você é louco hein cachoreira Não consigo colocar para fazer um vídeo Vamos ver o resultado do vídeo BAM 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 Muito bom, muito bom O que é isso aqui filho? Não é isso que eu quero fazer O que é isso? Cê tá gravando nenhum vídeo cara O que é isso meu filho? Continuar vídeo Ai meu Deus do céu Esse jogo tá é louco O jogo queria que eu, sei lá o que o jogo queria que eu fizesse ali Qual que dá mais ponto? Esse aqui ou esse aqui? Os dois vão dar 29, mas esse aqui fica mais bonitinho Então vamos deixar assim O que a gente pode aumentar? Tem que aumentar o som E isto E isto, tá bom Tá bom, olha Nossa eu preciso Aumentar meus níveis de pós-produção Tá muito inferior aos outros Hum que triste Ah, olha Olha, ai meu Deus do céu Eu vou subir aqui Eu vou subir aqui Sobe aqui querido Não, vou conversar um pouco com ele Conversar com ele Eu vou pedir para ele colaborar em um vídeo comigo Vamos colaborar em um vídeo Cadê? Esse jogo aqui Esse jogo aqui Esse jogo aqui Você trabalha Só para rimar Eu sou a rimação Você trabalha não me atrapalha Enquanto eu pego uma navalha e corto o pão Para comer Para comer com um creitão Ai Falei errado Falei errado Ai meu Deus Vamos Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Ih tem que esperar agora o Roger chegar Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Isso Ai Agora ficou bom Ai Direito de autor Não pode direto de trás Não pode direto de trás Vocês ficam fazendo vídeo aí com direto de autorais Vocês quebraram minha firma Ih mano Eu vou ser chutado da network né mano Tem isso O mês vai passar Eu não consegui cumprir os desafios lá que necessita Eu vou ser chutado na network Tem esse detalhe né Que triste Vamos lá Que triste Que triste Mas a vida que segue né Porque a vida é só duas Vamos ver o resultado do vídeo aqui só para poder Já começar a dar o plug no vídeo Ai Olha esse aqui vai ficar Deixa para lá que não vai ficar não Mesma coisa então Ah aqui que eu posso melhorar Melhoro isso Caramba eu gasto 20 Caralhada Tá bom Eita poxa Teria esse um milhão filho Isso é louco Eu vou até ver que vídeo que aquele ali para dar Para dar um Divulgado no whatsapp lá O zap zap topo Como eu vou colocar para fazer collab Por que que eu não consigo fazer ele fazer collab com ele Ou 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 Olha Eu já ia mexer nele ali mas vocês viram o que ele está fazendo já né Precisa nem um Ai meu deus do céu Aqui Só sabe dançar Mas então vamos lá né galera Vou terminar nesse episódio por aqui Espero que você tenha gostado No próximo episódio Eu prometo que eu vou Ai meu deus Ai A Lili terminou comigo aqui É isso que aconteceu Eu não posso nem terminar meu vídeo cara Ah não a Lili terminou comigo Eu fui chutar da network O vídeo acabou desse jeito ai É desse jeito que o vídeo acaba Porque Tô triste Então Tchau para vocês Espero que você tenha gostado Não esquece de deixar seu like Tchau